Música Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espirão Um cercado pra pata, o bezerro, e ao lado um grande mangueirão Música No quintal tinha um forno de lenha, um comar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava Música Dergulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Música Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis, encostados ao pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra da semana inteira Música O papai abritando com os porros, eu na frente abrindo a porteira Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um cunhão, e acabou-se o meu rei encantado Música Hoje a mim só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tabela velha e desabada, a figueira cenando pra mim Tem por último uma com saudade, de um tempo bom que já se for Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi A tabela velha e desabada, a figueira cenando pra mim A tabela velha e desabada, a figueira cenando pra mim A tabela velha e desabada, a figueira cenando pra mim